Eu saí do Angra basicamente por causa de brigas internas e porque eu tava doente, perdi a voz um tempão. É mesmo? É, foi foda. Você perdeu a voz por causa de... Não sei, cara. Assim, tecnicamente é o refluxo. Mas isso vem de estresse, vem de alimentação... Também, então é isso que eu falava. Não é só isso, né? Tem todo o entorno, aí tem pressão, desgaste da banda já... A banda já tinha brigado muito. A tensão deles, porque eu já não tava conseguindo cantar, eu entendo o lado deles hoje, então foi um período muito difícil que eu tive que sair. Aí eu tinha uma outra banda que chamava Alma, continuei com essa banda, né? Obviamente, o patamar padrão de vida, em geral, baixou muito, né? Desci uns degraus aí. Então, cara, foi uma batalha, uma luta, tive vários problemas. Problemas de pele psicológica, fiquei tipo um monstro, assim, parecia um... Tinha vergonha, saía na... Tipo assim, Fortaleza, 43 graus, eu saía assim. Porque tá com manchas? É, cheio de manchas, pele, corpo inteiro, só daqui pra baixo. Você vê como que é o lance da cabeça, né? É, quase desisti. Eu tava pra desistir em casa, olhando pro teto, literalmente na cama, assim, mano, o que eu vou fazer? Cara, me ligou um cara do Peru, ele falou, eu quero que você venha pro Peru pra cantar Angra. Eu não cantava mais Angra, né? Eu falei, não, cara, tem minha banda aqui, vamos fazer qual é a minha banda? Ele falou, não, não, não. E outro, eu quero só você, com a banda peruana, a banda local. Nossa! E aí eu falei, cara, como é que eu faço? Será que eu vou? Aí o cara me fez um puta cachê. Aí eu falei, cara, o cara tá mesmo afim que eu vá, né? Falei, tá bom, então eu vou. Mas antes me manda um vídeo dos caras tocando. O cara mandou o vídeo lá, tocando pra caramba. Tocando pra caramba. Certinho, bonitinho. Aí eu falei, ah, então tá bom. Aí eu fui, cheguei no Peru lá. O John Lee Turner tava no show. O John Lee Turner era um cantor de Purple. Ele assistiu o meu show, beleza. Aí eu fui jantar com o cara. Ele falou, quem é você, meu? Não conheço a sua história e tal. Vi que todo mundo cantando tudo aí. Eu falei, ah, sou ela do Angra. Eu contei história, resumindo, né? Contei toda a história que eu saí e tal. Falei que tava difícil, tava meio patinando, tava legal, mas não tinha chegado ainda no nível que eu tinha no Angra. Aí ele, literalmente, americano, cara. Ele falou, you are so fucking stupid, man. Você tá sendo estúpido, mano. Aí eu, ah, é? Mas por quê? Ele falou, cara, você já é um cantor antigo. Ele falou assim, você já é clássico. Então, pros seus fãs, você é um cara clássico. O cara não quer saber de você cantar coisa nova. Busca nova pra banda nova. Ele falou assim pra mim. É mesmo? É, ele falou, você tem que cantar seus clássicos, pô. Você é a voz do Angra. Eu era a voz do Deep Purple, a voz do Malmes e a voz do Rainbow. Ele falou, eu canto esses clássicos até hoje. Minha carreira é isso. Eu faço um turnê mundial. Os caras querem me ver cantando isso. Que é isso que você tem que fazer. Volta pro Brasil e faz uma carreira só. Cara, aí te mudou a cabeça. Cara, aí girou a chave assim. Aí eu voltei pro Brasil. A gente fez uma pesquisa de mercado. Falei com um monte de contratante. Cara, aí todos falaram, mano, se você fizer isso, eu contrato na hora. Aí eu falei, sério mesmo? Tá, vamos. Aí eu montei essa carreira solo. E de cara, pum. Primeiro show, 1.500 pessoas. Lá no Carioca. Aí eu fui testando. Aí o segundo show no Carioca também, 2.000 pessoas. Daí eu já passei pro Tokyo Marine Hall. Aí o primeiro que eu fiz lá que foi o DVD que eu gravei com orquestra, tudo, né? Aí 4.000 pessoas. Então foi um bagulho... Aí eu pensei que o cara tava certo, né? É.